Meu povo, mais uma vez, blog do Sérgio Salles, estação ferroviária de Caruaru, aqui em frente ao tiro de guerra, o tradicional tiro de guerra da nossa cidade. E aqui vai funcionar, ó, Polo Juarez Santiago, mais um local de festa para o maior e melhor São João do Mundo. As obras em andamento, praticamente já em acabamento final. Podemos ver aqui a grandeza desse polo, viu? Polo que vai abrigar vários pontos da festa, receber nosso turista, nosso povo de Caruaru, o povo da nossa região Nordeste. Muito trabalho a ser feito ainda, mas está em andamento, está corrido e vai ficar tudo pronto. Semana que vem, sábado 4 de junho, começa o maior e melhor São João do Mundo, São João de Caruaru, o São João do Reencontro.